Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próximo, independente de onde vocês estejam, é galera? Tá difícil, tá complicado, entendeu? Cada dia que passa a gente vem recebendo uma notícia ruim atrás da outra, entendeu? É carro que isso, é carro que aquilo. Está complicado galera, muito complicado, muitos motoristas estão aí naquele último suspiro, né? Aquele, sabe? Respirando por aparelhos, tirou os aparelhos, infelizmente o motorista morre. Morre que eu falo, é na questão de quebrar, na questão de falir, você entendeu? Eu vou ler aqui um negócio que uma parceira me mandou ontem no Instagram, estou deixando aí para vocês, só cobrir o rosto dela aí, para não expor ninguém aqui, mas olha, é triste, é triste. Boa tarde, sou motorista de APP e infelizmente caí para trás. Meu carro está na oficina fazendo o cabeçote. O mecânico deu uma previsão de R$2.500,00. Arrumei o dinheiro, ela conseguiu o dinheiro, mandei fazer, mandei fazer. Ele desmontou e mandou o cabeçote para a retífica. Veio a surpresa, R$4.500,00. Não tenho mais, não tenho, não tenho mais. Um, mais, não tenho mais. Um motorista falido. Ela quer dizer que é mais um motorista falido, que ela não tem esses 4,5, entendeu? Mais um motorista que quebrou. Hoje a gente tem que rezar para o carro não quebrar. Essa é a realidade. Aqui a gente continuou conversando, ela de Marília, o carro dela está lá em São José do Rio Preto. Cara, é triste você receber essas coisas aqui. Tem um monte, pô, tem um monte. Um monte de gente que manda aí, entendeu? Tem um parceiro aí da locadora que me mandou uns vídeos aqui, eu vou trazer, entendeu? No próximo vídeo, falando mais uma vez sobre isso. Cara, está complicado, pô. Está complicado. O motorista está apanhando de tudo que é lado, entendeu? Não sabe mais para onde correr. Muito motorista falido, quebrando. É o que a nossa parceira aqui falou, entendeu? Hoje você tem que rezar para o carro não quebrar. Porque se o carro quebrar, você está ferrado. Por isso que eu falo que hoje muitos motoristas estão respirando por aparelho. O motorista sai para a rua no limite, no limite, entendeu? Ali, um pneu não pode estourar um pneu, não pode passar isso, não pode passar aquilo, entendeu? Estourar um pneu, ele não tem dinheiro, não dá para comprar isso, não dá para comprar aquilo. Porque ele está no limite. É aquele motorista que está respirando por aparelho. Tirou o aparelho, ele morre. Furou um pneu, ele está lascado. Quebrou o carro, então, vixe, aí azedou de verde e amarelo o pé do frango mesmo, se quebrar o carro do parceiro. Então, hoje estamos vivendo, respirando por aparelho. Está difícil, está complicado cada dia que passa. Olha, isso aqui é uma história, eu poderia encaixar mais duas aqui, mas a do alocador eu vou trazer mais para frente, do parceiro. Entendeu? Eu vou falar a respeito de outras coisas aí, ainda que, né? Fiquei surpreso que está acontecendo ainda, que vai azedar mais ainda para o motorista de aplicativo. Está difícil, galera. Está complicado, entendeu? Aqui, aqui eu não vejo futuro. Não vejo futuro, não vejo perspectiva de nada. E mais uma vez, antes de virem, encher meu saco. Vou até mostrar para vocês aqui, o celular está ali. Está até aberto aqui. Não sei se vocês estão vendo, estou online aqui. Está vendo? Estou online, olha lá, procurando viagem. O mapa totalmente branco, está vendo? 10h30 da manhã agora, certo? Estou com R$254,00. Está vendo? 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, estou com R$254,00. Eu queria fechar R$300,00 até meio-dia. Aí eu faço mais uns R$330,00, R$320,00 em casa. Por quê? Porque minha gasolina está no limite. Eu trabalho assim, faço R$350,00, R$50,00 da gasolina e R$300,00 para casa. Entendeu? Então hoje, graças a Deus, rendeu. Ontem também rendeu. Mas não é que está rendendo para todo mundo. É mais uma vez aquilo que eu digo. Você tem que conhecer a sua região, saber onde trabalha, saber aonde fica certinho. Hoje, consegui tirar proveito em cima dos lugares aonde eu trabalho. Entendeu? E consegui pegar umas corridas boas. Então, vou fazer pelo menos mais R$50,00 aqui e vou parar. A minha realidade é a realidade de vocês, pô. Não adianta querer esbanjar R$500,00. Não, não dá R$500,00, cara. É R$400,00 um dia, R$350,00 no outro, é o que dá. Dá para buscar os R$350,00 ali dá. Mas eu vou tentar fazer pelo menos uns R$300,00, R$310,00, R$320,00. Abastecir R$50,00 como que eu faço em casa. Então, hoje em dia está difícil, cara. Está muito difícil. Mas por que você não continua? Porque não tem corrida à tarde, pô. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu ganhei agora de manhã, se eu continuar correndo atrás de mais, eu vou perder. Por quê? Porque eu conheço a minha região. Não está tocando à tarde. Ah, é que nem agora, 10h30. Eu estou parado aqui já tem um bom tempo. Já estou aqui, já tenho uma meia hora. Minha última corrida foi acho que umas 9h, 10h para as 10h. Uma meia hora, 40 minutos. Senão já era para mim estar com quase 300. Então, está difícil, está complicado. Hoje a gente trabalha no limite. Por isso que eu soltei aquele vídeo de ontem. Eu sei que vocês nem gostam daquele tipo de conteúdo, que eu vi que o vídeo nem vingou. Vocês não gostam de que fale de incentivo, que fale de ir para cima. Essas coisas aqui vocês não gostam, entendeu? Vocês gostam de ouvir e reclamar, tal, isso e aquilo. É o que vocês gostam, entendeu? Não adianta soltar aquele tipo de conteúdo que nem vinga, entendeu? Pega, faz isso, faz aquilo. Não adianta que esse tipo de conteúdo aqui não pegue. Por isso que eu não trago, porque não vira, entendeu? O que eu vi ontem lá pelas visualizações do vídeo que não vingou. A gente sabe quando vinga e quando não vinga. Então, assim, que nem aqui. Eu mostrei aqui, R$254. Eu mostrei para vocês que não é que dá para fazer, não. Está uma bosta. Eu faço isso aqui quase todos os dias. Não vou falar todos os dias de manhã, porque eu tiro o proveito em cima da minha região. É isso que eu tenho que fazer. Porque se não, entendeu? Infelizmente vai chegar uma hora que o médico vai chegar assim e vai falar para você, vou desligar os aparelhos. Vou ter que desligar, entendeu? Infelizmente você vai vir perder aí o que você tem de mais precioso. A gente brinca, a gente fala que é a vida, mas aqui você vai perder um carro, vai perder a família, vai se afundar mais em dívidas ainda, entendeu? Ou fazer como o nosso parceiro fez lá o Rafael, entendeu? Largou tudo antes de quebrar. Largou tudo antes de quebrar. Eu sei que muitos de vocês estão insistindo, estão insistindo, mas toma cuidado. Vai chegar uma hora que vai ter que desligar os aparelhos, entendeu? Porque muitos motoristas hoje vivem em coma vegetativo. Você fala, pô, mas como em coma vegetativo? O cara está ali, né? Quando acontece alguma coisa que a pessoa fica em coma e só mexe os olhos, entendeu? Não mexe o corpo, não responde. É muitos motoristas aqui. Parece que ele está em coma vegetativo. Você fala, faz isso, faz aquilo, faz isso. O cara não sabe. O cara ele está aqui, estagnado, parado, entendeu? E ele só vê na mente dele, só vê na mente dele o aplicativo, tudo dele é aplicativo, tudo. Ele não consegue, entendeu, se mexer para tentar fazer alguma outra coisa. Ele está em coma vegetativo. Sabe? O corpo não responde, pô. Cara, se você não sair desse coma vegetativo que você está vivendo hoje aí e tentar se mexer, tentar procurar alguma coisa, infelizmente vai chegar uma hora que vai ter que desligar os aparelhos. E na hora que tiver que desligar os aparelhos, vai ser a hora que você vai ter que devolver o carro, você não vai conseguir pagar a locadora, você não vai conseguir pagar você não vai conseguir se manter, entendeu? Então assim, não é melhor de repente você tentar viver uma vida estável. Vida estável, eu sei que não está fácil emprego aí fora não, está difícil, tá? Mas faz aquilo que eu falei, pô. Corre atrás do seu dinheirinho, vai embora para casa e tenta se mexer, pô. Tenta procurar uma outra coisa. Que é aquilo que eu falo, que você vai colocar tudo isso junto. Você vai ser um cara sensato, um cara que vai ter equilíbrio e vai arrumar uma outra coisa. Ah, mas você não sai, não larga o osso que isso e aquilo. Cara, eu estou falando por vocês. Não estou falando por mim. Você acha que agora, 10 horas da manhã, alguém aí, de repente, entendeu? A grande maioria, 70% já fez 250 a conta. Não fez, pô. Tem vários parceiros aqui que não fez nem 150 ainda. Não fez nem 150 da mesma região. Eu não estou falando por mim. Que muitos aqui acham que ele está falando por ele porque ele não faz. Não, eu faço, pô. Mas eu não preciso mostrar. Eu faço, mas eu não preciso mostrar. Eu falo por vocês que estão sofrendo. Vem uma parceira aí, ó. Mais uma motorista falida, pô. Não tem dinheiro para arrumar o carro. Então é isso. Ou vocês acordam para a vida, entendeu? Acordam de uma maneira assim. Saia desse estado vegetativo, entendeu? Desse coma vegetativo que muitos estão vivendo. Que parece que o cara entra aqui, o cara fica só... Só tem uma coisa na cabeça do cara, pô. O cara não consegue se mexer para nada. Igual eu falei para o parceiro ontem, anda com o currículo, entendeu? No carro, anda com isso, anda com aquilo. De repente você está conversando aqui com o empresário. Está conversando com o dono de mercado. Com o dono do, sei lá, um gerente de uma metalúrgica. Eu não sei, pô. É a sua oportunidade, pô. Você está conversando com o cara aqui, de repente, quando menos espera. Você entrega o currículo amanhã e você está empregado. Ninguém está falando de você abandonar os aplicativos. De repente faz só como renda extra. Beleza, galera? Eu fico com Deus. Um abraço e até uma próxima. Beleza? Se cuida, hein? Fui. Se cuida, hein?